Boa tarde, eu sou Vera Paulone, estou na presidência da CUT, Pará, que é uma central sindical com mais de 170, quase 180 sindicatos, a maioria da agricultura familiar, mas muitos sindicatos urbanos importantíssimos também, e de assalariados. Então, primeiro, cumprimentar vocês, cumprimentar esta companheirada que está aqui nesta cadeira, que achei pequenininha. O tamanho e a assuntosidade deste salão é toda jitita, mas, enfim, quem terá sido arquiteto urbanista, enfim. Ou então, quando foi feita, as pessoas diziam que tem outra compreensão, outro tipo, mas dizer para vocês que, no ano passado, em outubro, nós fizemos o nosso Congresso Nacional da CUT, e nele nós criamos duas secretarias novas para dialogar com a realidade brasileira, que foi a de logística e aplicativos. Hoje nós temos 40 milhões de mulheres e homens do país que estão trabalhando na área, ou de aplicativos, na área de cuidados. Então, precisa olhar para essa outra classe trabalhadora também. E que está nas periferias, a maioria. A grande maioria está nas periferias do Brasil. E, com certeza, aqui, onde nós também estamos organizando e discutindo a organização do Sindicato de Aplicativo de Transporte. Então, essa foi a primeira secretaria. A outra, a economia solidária, porque há uma economia que gira fora, digamos, do mercado essencialmente capitalista, que é que ela se baseia na solidariedade. Então, nós precisamos ter um olhar e trabalhar, reivindicar políticas públicas para a economia solidária. E aqui no nosso estado, nós temos, aqui em Belém, muitas iniciativas ricas. Então, tem um projeto da Fundação Perseu Abramo que lança esse olhar e que a Bia aqui, digamos, vanguarda nesse processo aqui de escrever artigo, reflete, tem uma equipe que trabalha isso junto com a Fundação, importantíssimo, importantíssimo para a CUT, importantíssimo para os movimentos de mulheres, para os movimentos sociais. Então, eu saúdo com muita alegria essa tarde que estamos aqui, no sábado. Sábado, segundo o Poeta, é o dia que todo mundo arruma tudo, arruma, inclusive, a vida afetiva, arruma tudo que desarrumou durante a semana, vai arrumar no sábado. Então, importantíssimo estarmos aqui para mergulhar neste tema de reconexão. Recentemente, eu vim da Conferência Nacional da Categoria dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, bancários e todo o ramo, e tem um slogan lindo, que é a sua luta nos conecta. Eu acho que é isso. Reconexão é uma luta que nos conecta. E a CUT tem uma frase linda. Se é importante para a sua vida, é uma luta da CUT. Então, muito boa tarde e vamos nessa. Aplausos Aplausos Obrigado.